Fala, prevencionista! Tudo bem? Estou aqui diretamente de Sobral, no Ceará, gravando um vídeo pra você. A pergunta é o seguinte, né? Muita gente me vê falando sobre análise global e eles perguntam, Nestor, mas na minha empresa nada mudou de um ano pra outro, mas na minha empresa os riscos estão controlados. Então o que eu vou colocar na análise global? Bom, essa é uma boa pergunta. Muita gente acredita que não tem nada pra colocar na análise global, então por isso é bem melhor ficar gerando um PPRA todo ano. Afinal, a própria fiscalização do Ministério do Trabalho não sabe cobrar análise global, por que fazer então? Toda empresa que trabalha com algum tipo de produção, com algum tipo de serviço, ela tende a ter riscos ocupacionais. E aí, se tem risco, esses riscos obviamente terão que ser avaliados e controlados. E é aí que entra o PPRA ou a análise global. E a análise global ocorre que, pra empresa não ter risco, isso é muito raro, muito raro. Quer ver um exemplo onde a empresa não teria risco? Um escritório, por exemplo. A empresa só trabalha com serviços de escritório. Essa empresa, teoricamente, vai ter poucos riscos e os riscos que tiverem serão da parte ergonômica. E se a empresa faz a análise ergonômica do trabalho, aí o PPRA dela vai se limitar a documentar a inexistência de risco. A própria NR9 traz essa previsão. Quando não existe risco, o PPRA vai se limitar a descrever o ambiente de trabalho e vai se limitar também a documentar a inexistência do risco. Risco químico? Não existe. Risco biológico? Não existe. Risco ergonômico? Foi tratado na análise ergonômica do trabalho. Então vai ser bem raro, tirando esse exemplo do escritório, ter uma empresa onde não tem risco. Se você tem, por exemplo, risco de ruído ocupacional, enquanto esse risco de ruído ocupacional entende-se, do ponto de vista legal, como risco de ruído ocupacional, o agente ocupacional ruído é um risco quando ele está acima de 80 decibel, ruído contínuo acima de 80 decibel. Então sempre que eu tenho ruído contínuo acima de 80 decibel, eu tenho um risco ocupacional. E enquanto eu não controlo esse risco para baixo dos 80, eu tenho sempre no meu PPRA que fazer a quantificação desse risco e documentar a minha medida preventiva. Nem que a minha medida, nesse caso, paliativa, seja o EPI. Esse é o PPRA. Ele visa antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os agentes de risco ambientais. Normalmente as empresas sempre terão riscos, sempre terão desafios e esses desafios é que vão ser tratados, trabalhados dentro do PPRA e da análise global. Repare, a empresa só não terá risco se for um ambiente muito administrativo ou quando for um ambiente de produção, mas que todos os riscos estiverem controlados. E lembrando que mesmo o risco controlado, eu preciso estar, periodicamente, monitorando. Para quê? Para documentar o controle. Como é que eu vou comprovar que o risco foi controlado se eu não quantifiquei? Repare que fazer um PPRA eficiente, fazer uma gestão de segurança baseada no PPRA é bem mais desafiador do que parece. É bem mais desafiador do que muita gente tem feito. Muita gente tem apenas feito o papel PPRA, coloca na gaveta, ano que vem faz de novo, coloca na gaveta, mas e aí, desses PPRAs que foram feitos, quantos por cento foram implementados? Se a gente fosse fazer gestão de segurança de trabalho realmente baseado no PPRA, certamente as empresas teriam resultado. Mas infelizmente o que a gente tem hoje é muita geração de papel e pouca geração de resultado. Isso porque o profissional quer apenas vender o papel e não está nem aí com a implementação e o empregador que está pensando no lucro também não quer saber de implementação. E eu não vou dizer que o empregador está errado. Porque o empregador ele cria uma empresa para ter lucro. Ah, você criou uma empresa metalúrgica. Para quê? Para cuidar da responsabilidade social. Mentira. O cara criou uma empresa para ter lucro. Obviamente ele tem que ter esse lucro dentro de uma plataforma que gera saúde, que não vai causar dano para a sociedade, que não vai causar dano para o meio ambiente, que não vai causar dano para o trabalhador. E esse é o papel do profissional de segurança. Mostrar que vale a pena produzir pensando também no meio ambiente, pensando também, a própria NR9 fala para ter cuidado com o meio ambiente, e pensando também nas ações de segurança no trabalho. É mostrar para o trabalho, para o empregador, que a segurança do trabalho faz parte do negócio. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão, essa é a nossa causa. E se você não está fazendo isso na sua empresa, você está fazendo errado. O empregador não acredita, eu tenho que trabalhar, dar o meu melhor para fazer ele acreditar. Mostrar que a segurança faz parte do negócio. E só aí, quando o empregador vê que se ele investir R$3 na segurança do trabalho, ele vai colher R$4 ou R$5, é que ele vai investir. Simples assim. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte, se inscreva em nosso canal e nos veja por aí. Nos encontre por aí. Estaremos com curso de PPRA em Pernambuco, curso de PPRA em Goiânia, curso de PPRA em São Paulo, curso de PPRA em Salvador e curso de PPRA em Camaçari, também na Bahia. Salvador na Bahia, Camaçari também na Bahia. Ah, e curso de PPRA em Uberlândia, Minas Gerais. Finalmente saiu o curso de PPRA para Uberlândia. A gente se vê por aí e tchau.